Bem-vindo a mais uma semana de treino do Projeto Maratona. Só agora chegaste ao canal. Isto é uma série de preparação para a Maratona de Lisboa e neste caso eu estou a documentar em todos os episódios, dividido por vários temas, que podes verificar desde o treino, alimentação, equipamento. Portanto, tens todos os links aqui na descrição. Este episódio em particular vai-se focar em dois pontos. O primeiro está relacionado com a performance. Como é que podes aumentar com pequenos atos não relacionados com o treino. Eu vou partilhar isso num dos meus dias de treino contigo. Para além disso, esta semana passei cerca de 3 dias em Espanha, que me obrigou a alterar ligeiramente o meu plano, mas que já vai servir como base de treino para as duas semanas de férias que vêm aí. Mas vamos lá começar a semana. Segunda-feira, como é habitual, é dia de recuperação. Fiz massagem, fiz também uma caminhada em família e para além disso, fui visitar alguns monumentos e passei há algum tempo em filas de espera. Eu acho que isto também conta. Bora lá, bora lá, bora lá. Ui, que está fesquinho hoje. Vamos lá isto. Relógio. Estás acordado? Fogo. Ai, ai. Isto hoje está a gostar um bocadinho. Ui, está um bocadinho complicado esta manhã. Mas pronto, vamos lá concentrar. Depois são cerca de 10 km rodar entre Z1 e Z3. E depois vai ter umas séries no final. Seis vezes 200 metros. Portanto, algo que eu diria tranquilo de cumprir. E é isso. Vamos lá. Estou aqui na recepção a pedir pensos. Só tinha dois para ontem. E... A ver se eles me conseguem arranjar. Pois bem, já que eu tenho os pensos, até ao seguinte. São exatamente... 7h30. E hoje, tendo em conta que eu tenho aqui, mesmo ao lado, um piso super irregular. E com uma altimetria muito boa. Eu acho que vou saltar o treino. Ou seja, em vez de fazer uma hora Z1 e Z3 hoje, talvez ou faça rampas, ou faça já o trelo de sábado. Vou fazer essa pequena troca só para aproveitar o que tenho aqui. Acabei por escolher as séries. Acho que é melhor. Estás-me a ver com a mesma t-shirt. Então, o tema é simples. Eu só trouxeste. E o que eu faço muitas vezes é, assim que acaba o exercício, lavo logo, coloco a secar. E portanto, o dia a seguir, amanhã já vai estar bom. O que é que achas desta rampinha aqui? Está uma boa inclinação. Acho que vou a esta. Também aquela lá ao fundo. Vou só terminar o aquecimento. São 10 minutos, mais 10 minutos. Depois 10 vezes um minuto, nas rampas, com o retorno, que será depois a recuperação, claro. Bem, acho que a primeira rampa acabou já comigo. Olha lá. Olha aqui a altura. Ok? Bora lá. Agora é a recuperação a descer. Vamos ver. Aqui está. Assim que cheguei lá a cima, estava praticamente esgotado. e não era pela velocidade que eu estava a atingir na subida, mas sim pela inclinação demasiada, que eu estava a tentar colocar ali alguma velocidade e não estava a funcionar como previsto. Portanto, resolvi adaptar. Hoje é dia de regressar a Portugal e achei interessante um ponto que vi no GPS, que eram umas termas. E portanto, resolvi fazer uma pequena paragem. Se eu conseguir correr um bocadinho mais rápido, é por causa destas águas termais que eu estou a ver agora. Olha lá. A diferença é que aqui a temperatura está super quente. Está mesmo. Nem sei quantos graus estão aqui, mas o suficiente para um banho normal em casa. E aqui ao lado estão a 16 graus. Portanto, é só este pequeno muro que está a dividir. Depois de regresso a casa, fui tomar o pequeno almoço fora e preparar aqui alguns detalhes que ainda me faltam para a viagem. E aqui convido-te já a passar no meu Instagram, pois eu vou partilhar detalhadamente tudo aquilo que estou a fazer enquanto estiver fora. Já agora, uma nota que podes achar interessante, que está relacionada com uma loja chamada Timo, tens o link aqui em baixo, onde eu consegui fazer um kit preparado para correr por menos de 25€. Acho que podes achar interessante. Vê o link aqui em baixo. Hoje é dia de reforço muscular, mas antes disso, vou falar contigo sobre alguns pontos que não estão necessariamente relacionados com o treino e que individualmente, se fizeres algum deles, não vais ter um grande impacto, mas todos juntos, se tiveres eles em consideração, podem-te ajudar, sem dúvida, a potenciar a tua performance. E vamos já começar pela nutrição. E atenção, aqui eu não estou a falar de ir ao detalhe de contar as calorias, mas sim aquelas coisas que são mais basilares. Termos cuidado com as gorduras, também com sal, com álcool, enfim, todos esses pontos que nós sabemos que não são os mais indicados para quem procura um estilo de vida mais saudável, mas sim, reunirmos dos macronutrientes necessários e adaptá-los consoante. É um dia de treino, é um dia de repouso. Se tiveres isso sempre na tua cabeça, quando estás a selecionar e tudo o que vais consumir, vai ajudar sendo vivo. Depois, a gestão do stress. Uma frase que a atleta olímpica, Rosa Mota, disse, que foi, enquanto estou a correr, estou 100% focada no exercício, naquilo que estou a fazer e todos os outros problemas ficam para trás. E esta é a minha sugestão, é tentares isolar tudo, naquele momento que estás a treinar, estás a correr, não vais resolver nada ali, foca-te na corrida e deixa o resto. Quando terminar, logo tentas resolver os problemas que tens. Depois, aquecimento, alongamentos, trabalhar aqui a mobilidade, estes são fatores bastante relevantes. Muitas vezes iniciemos logo o treino, nem fazemos aqui um pequeno aquecimento, ou seja, termos isso em consideração. Há pequenos exercícios simples, com uma pesquisa rápida no YouTube, conseguimos identificar alguns. Tem isso em consideração da próxima vez que fores correr. Depois, a recuperação ativa. E aqui, claro, como eu mencionei há pouco, devemos dar ao corpo o devido tempo para ele descansar. Mas, não significa que não podemos dar uma pequena caminhada, portanto, garantirmos que somos de uma forma ativa a recuperar e assim estaremos melhor preparados para um próximo treino. Depois, a monitorização da frequência cardíaca. E aqui, neste caso, estou mais a falar durante o treino. Ou seja, claro que quando treinamos em zona 1, zona 2, zona 3, deve estar devidamente a observar todos estes detalhes, mas, garantir que percebes um pouco mais sobre esse ponto para verificares qual é que é o teu limite, o que é que estás, ou qual é que é o objetivo que naquele momento estás a querer atingir. Portanto, ter esse controle é um ponto relevante. Temos de seguida a gestão do tempo e planeamento. E aqui sim, qual é que é aqui a grande vantagem? É que muitas vezes estás em stress, um ponto que eu já falei antes, porque não alocares devidamente o tempo do treino e já estás a fazer só para cumprir e depois começas a pensar que já devias estar em casa a fazer uma outra coisa. Ou seja, se planeares no início da semana consoante os treinos que tens ou o que é que tu queres fazer, isso vai ajudar depois a teres a coisa mais estruturada e a facilitar na gestão da tua agenda. Depois variares o tipo de terreno onde normalmente costumas estar. E neste caso, em particular, por vezes já estás habituado a um determinado trajeto, mas é importante que não tenhas esse hábito. Procurares subidas, descidas, alterares o percurso, porque nem sempre é igual e isto ajuda-te a adaptares aqui às adversidades. Muito importante que é a visualização mental e neste caso, conseguires pensar que quando começas o treino teres delineado o teu objetivo, a tua meta e isso ajuda bastante a cumprires. Recordares-te porque é que estás a fazer aquele treino. Seja por questões de saúde, seja porque queres fazer uma determinada prova, seja simplesmente queres manter-te ativo. Portanto, ter isso em consideração. Eu já agora recomendo que verifiques um vídeo que é construir uma mente blindada. Vou colocar aqui na descrição que talvez te possa ajudar. Depois, a hidratação. Este, sem dúvida, é super relevante. Não só durante o treino. Muitas vezes, alguns atletas não se hidratam o suficiente e adaptarem principalmente às condições que estão naquele momento, às condições do dia, mas também ao longo do dia em dias de repouso. Portanto, garantir que temos essa hidratação e perceber que exatamente ter aqui uma grafa de água perto de nós ajuda no consumo, mas não é tudo de rajada, é ao longo do dia ir consumindo. Acho que esse é um detalhe que devemos ter sempre no nosso top of mind para garantir que o cumprimos. Depois, o descanso adequado. Nem todos os dias são dias de treino e há dias que são para descansar e é para descansar mesmo. O nosso corpo precisa de repousar para estar depois pronto a cumprir um treino no dia seguinte. E se não fizermos isto, corremos o risco de depois não termos a intensidade desejada no próximo exercício e depois o chamado cross-training. Ou seja, fazes corrida, mas não te esqueças dos outros pontos. Fazes de vez em quando uma bicicleta, também pode ser, neste caso, o reforço muscular que deves fazer com muito mais frequência, nadar de vez em quando. É importante fazeres essa variação para o teu corpo estar melhor preparado e não te esqueças que deves treinar todos os músculos. É isto. Eu agora vou fazer o reforço muscular para também tratar dos músculos que acabam por ter mais impacto e voltamos a falar depois. Tendo em conta que a única possibilidade que eu tenho neste momento é de treinar em casa. Portanto, eu não estou a ir ao ginásio pelo menos durante este mês. Então, o que é que eu estou a fazer? Vou colocar aqui estes pesos. Dá para ver. Vou usar este banco como suporte para subir e descer. Tenho também aqui umas bandas que me vão ajudar aqui a trabalhar todo este componente do reforço muscular. E, portanto, é esta a forma que eu acabo por usar e que me permite ser mais prático e mais móvel com o som do lugar onde eu estou. O que é importante aqui é arranjar uma forma de não passar este dia do reforço muscular. Seja com o peso do corpo, sejam com bandas, seja o que for. O importante é cumprir este treino. Mais um dia, mais um treino. Hoje é sábado. Tenho de fazer uma hora e dez minutos. E conseguir ter aqui um nível de altimetria de 400. Vamos ver o que é que é possível. vou novamente ali a uma zona que tem subidas e descidas ver o que é que eu sou capaz de fazer. Eu já disse em vídeos passados é muito complicado pelo menos nesta zona do Alentejo conseguir ter aqui elevações. As subidas e descidas não são muito altas no caso. Portanto, o que eu vou fazer é subir e descer sempre a mesma aquela que eu considero que é a maior aqui da zona e vamos lá ver o que é que isto dá. Outra vez fui espalhar umas cinco vezes não foi suficiente nem cheguei a metade portanto, vamos ter isso em conta tentar melhorar agora. É isso. Epó, hoje a temperatura está ótima isto nem parece que estou no Alentejo. São nublado impecável para correr. Vai servir na perfeição aqui estes é que isto é 300 ml Estás a ver lá o fundo daquela subida é aquela daqui parece muito mas epá, não é? Pelo menos eu vejo uma resga para conseguir sacar dali a Alentejo e quer lá o fundo estou no meio da subida só para dizer que aqui é aquela fase em que parte de ti não está a querer e a outra parte está a ordenar que aconteça. ok? Foca-te nessa força está feito por hoje já estou no cooldown foi melhorando até ao final começou mais perro mas depois a coisa deu-se um detalhe tentei manter o registro e o ritmo que estava indicado pois amanhã eu treino mais tempo portanto vou colocar mais volume e tenho que preparar para isso último treino da semana aqui está ele estava a pensar que era uma coisa diferente quando vi em detalhe percebi que era um treino completamente diferente do que já fiz até hoje tenho aquecimento de 2 km depois 3 aquecimento um bocadinho mais ativo depois tenho acelerações e depois tenho umas séries onde basicamente tenho um período chamado de hard e depois harder onde tenho 3 e 50 portanto vão ser umas séries de 5 minutos e depois 4 e depois recuperação mas estou aqui um bocado em stress porque amanhã é o dia que começam as minhas férias vou fazer portanto uma grande viagem vais poder acompanhar tudo que são 10 e já está aqui a começar a ficar calor mas pronto vamos ver como é que isto corre esqueci-me da garrafa de água não vou poder voltar para trás cristo sério está aqui a desgraçada já estou aqui com os batimentos cardíacos em altas e não é propriamente do treino primeira série terminada que dureza já está a pintar a segunda vou fazer aqui uma pequena pausa só para tomar o gel vamos à segunda bora lá bora bora ok agora fiz uma paragem para abastecer e para fazer esta pequena gravação e a segunda série não estava a sair bem mesmo o ritmo o ritmo era o outro o que é que eu resolvi fazer estava a andar a um ritmo muito baixo então eu preferi caminhar este e sacrificar uma para ver se as outras saem melhor aqueles 10% que eu falei no vídeo como estás a ver vão oschilando claramente hoje não foi aquele dia que eu descansei bem que estou em stress que estou aqui com um conjunto de coisas na minha cabeça que não estou a ser capaz de deixar de parte para resolver e isso claro que afeta já agora mais um detalhe há pouco como me esqueci da água não mencionei mas eu tinha uma água vai de 500 ml que por vezes para estas voltas duas horas já é curto para despachar e conseguir fazer tudo a tempo eu trouxe a de 33 pronto é bem diferente já está praticamente no final e eu ainda nem a meio estou paragem na segunda série está melhor mas não muito melhor gastei a água toda e passei aqui numa casinha destas estava o senhor à porta pedi-lhe se não podia encher para foi buscar água fresquinha do frigorífico esquece aliás tenho que haver dar aqui um golinho nem todos os dias são excelentes na corrida o treino não corre sempre bem e muitos daqueles pontos que eu já mencionei vão alterando agora há aqui um que para mim continua inabalável que é isto vai acontecer é uma prioridade muito grande e pronto há que procurar alternativas quando as coisas não estão bem tão bem é simples é assim o treino chegou ao fim e incrível que ontem correu dura 5 estrelas estava conseguia até puxar mais do que estava previsto e hoje bem mais duro bem mais complicado e acho que a estratégia de tornar uma das séries mais suave resultou ou pelo menos aligerou o progresso aqui deste treino está fechado por esta semana o treino desta semana está concluído vou agora iniciar as minhas férias se estiveres a gostar deste tipo de conteúdo peço-te que faças um gosto se estiveres a gostar como é lógico e também que me acompanhes no Instagram pois durante estas duas semanas eu vou fazer tudo para conseguir partilhar este conteúdo de uma forma normal e já sabes se quiseres acompanhar os meus treinos passa também no Strava espero que tenhas gostado um grande abraço e até ao próximo vídeo